E que momento a Rede Globo entra na sua vida? Glória Pérez? Não, foi a Elba. Já em 1985, quando estreia o filme A Ópera do Malandro, tem uma história engraçada na Ópera do Malandro que eu conheci a Regina Miranda, coreógrafa, diretora da Companhia de Atores Bailarinhos do Rio de Janeiro, dança contemporânea e tal. Ela me vê dançando num baile e me convida. Eu estava dançando com a Antonieta. E ela convida a Antonieta para fazer uma participação numa apresentação dela em praça pública. Quem é a Antonieta? Maria Antonieta Guaicuruz. Uma grande profissional de dança de salão. Vamos dizer assim, a pioneira. O mundo do carnaval e da dança é assim. Fulana, ciclana. O Igor faz isso comigo. Ele solta uns nomes assim que para ele é como se fosse a Xuxa. E eu falo, quem é? É, a Antonieta já está no outro plano. Patrimônio da dança. Patrimônio da dança de salão. Exatamente. E eu dançando com a Antonieta, a Regina convida para uma participação numa apresentação da Companhia e tal. Ali eu conheci a Regina. Ficamos amigos e tal. Começamos a trabalhar, a fazer algumas coisas juntos. Aí ela me convida para dar aula para o Edson Celular. O Edson fez o Maxi de Oversis, que é uma versão do malandro da Lapa moderno. E, em contraponto à história da ópera do malandro, tem o malandro antigo, que é o Maxi de Oversis, o moderno, e o Sátiro do Bilhar, que quem fazia era o Wilson Gray, quem fez, o famoso ator, um ator, acho que é o ator com o maior número de filmes nacionais, de participações em filmes nacionais. E quando eu estou lá, tudo bem, eu não estou sabendo de nada. Fui lá dar aula para o Edson aí, malandro. Edson Celular. Deixa de papo furado, se liga, malandro. Sujeira. De gestos de malandragem. Caminhado, esse slow do malandro da devagar. Malandro está sempre... Exato, pá, pá, pá. Nisso, era o dia que o set de filmagem já estava pronto, era no pavilhão de São Cristóvão, e o Rui Guerra e o Chico Buarque estavam andando no set e me viram num canto dando aula para o Edson. Aí perguntou, quem é aquele cara com o Edson? Aí a Regina Miranda falou assim, aquele é um professor de dança popular, um professor Carlos Jesus. Eu não era nem o Carlinho Jesus. Era o Carlos. Era o Carlos Jesus. Eu disse, nossa, um cara tem todo jeito de malandro tradicional, não sei o quê. Então, convida ele para participar do filme do grupo do Sátiro do Milhar, que era o malandro mais tradicional. Aí nasceu o ator. Aí nasceu... É, não, eu já tinha feito alguns filmes. Já tinha feito... Já tinha feito Banana Split, tudo convidado pelo Neville de Almeida, alguns filmes. Eu já tinha participado. Mas Rui Guerra e Chico Buarque no Ópera do Mal. Fui Guerra e Chico Buarque de me ver e me convidar num filme que eu não tinha feito nem a audição para atores. Já estava o elenco todo pronto. E me colocaram porque eu tinha esse gesto alto, todo esse jeito malandro. E comecei a fazer o Fantástico. Tinha todos os domingos o clipe do Fantástico. Sim. E a Elba foi cantar e tal, me chamava sempre para eu dançar. E na Ópera do Malandro, eu me lembro que o convite era para o Edson Celulare fazer alguma coisa da personagem que ele desempenhava no filme. O que aconteceu? O Edson naquele domingo não podia. O Edson estava com um contrato com alguma coisa e tal. Foi você. Então vamos fazer de outra forma. Vamos botar um balé. Eu quero um malandro, eu quero um bailarino e tal. Poxa, só tem um que faz esse jeito do malandro e tal. Ai, que é maravilhoso. Eu comecei e daí começa. Daí começa o Carlinhos levando a dança para... Tá feio ou tá bonito? Você já sabe o que eu tô falando. Coisinha de Jesus. Ai, olha, isso foi uma coisa maravilhosa. Caceta e planeta. A gente precisa de alguém que é muito conhecido como dançarino. Temos o Carlinhos de Jesus, que já fica famoso. E tem a versão Coisinha de Jesus. Coisinha de Jesus. Você sabe que até hoje tem muito Coisinha de Jesus por aí que se acha Carlinhos de Jesus. Não, não. Isso não imagina a popularidade que isso trouxe para a minha figura, né? Mudou a sua vida aí? Ah, mudou. No começo você gostou? Você falou... Não. Seja sincera. Olha, foi engraçado, porque quando eu vi pela primeira vez, eu estava em São Paulo numa situação, numa calça curta, incrível, porque eu cheguei de viagem em São Paulo para dançar à noite. Estava previsto às 11 horas da noite eu dançar numa boate em São Paulo. E eu estava indo de outra cidade e tal. Quando eu chego em São Paulo de manhã, vindo de outra cidade, para esperar até à noite, o show, a minha mulher liga para mim e diz assim, olha, você não saia do hotel porque o contratante não depositou o seu cachê ainda. E você não sai. Nossa, a doutora, além de atender e fazer parto, ela cuidava. Ela é rigorosa. É rigorosa. Aí à noite, para encurtar a história, à noite, quando eu recebo a ligação dela, eu disse, olha, o contratante vai aí te pagar em dinheiro. E ela queria pagar em cheque, ela disse não em cheque, não. Agora, nessa hora, você vai ter que pagar em dinheiro. Ele pegou todo o meu cachê em dinheiro e foi levar no hotel. E eu sentado aqui, como estou com você, ele aí, eu aqui. Atrás tinha uma televisão. Ele no meu quarto do hotel. Daqui a pouco, a gente está lá conversando, contando dinheiro, ele faz assim. Olha. E eu saí do quarto, do meu quarto, com a televisão. E eu, na antessala do... Tinha um quarto com dois... Uma suítezinha com dois ambientes. Aí eu abaixei o volume da televisão. Aí, quando eu viro, eu vejo o Manuel... Fazendo coisa de Jesus. O Cláudio Manuel fazendo isso aqui. Sem som, né? Olho, do lado, um banner. Aprenda a dança de salão com o professor Coisinha de Jesus. Eu digo, isso é comigo. Aí peguei o controle e dei volume. E eu fiquei vendo com esse cara, esse contratante. Você riu ou você ficou com raiva? Eu era maravilhoso. Quando eu cheguei na boate, já... Imagina, o programa, acho que era nove horas, alguma coisa assim. Quando eu chego onze e pouca da noite na boate, já tinha gente fazendo isso pra mim. Você consegue fazer coisinha de Jesus? Consigo. Consigo aqui, numa boa. Eu até brinco com o público. Com quem? Aí, gente, vamos todo mundo dançar. É fácil, olha. Bota a mão no tronco aqui. Gente, ele conseguiu, Igor Pérez, colocar o método Carlinhos de Jesus no Coisinha de Jesus. Coisinha de Jesus. Maravilhoso. Foi engraçado, porque no dia seguinte, quando eu volto pro Rio de Janeiro, um grupo, eu fui caminhar, eu caminhava todo dia em Copacabana, que eu passo ali na República do Peru, tem uma escola ali, Escola Pedro Álvares Cabral. Eu passo ali depois da caminhada e na hora de saída das crianças. E aí, gente, vamos lá. 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 E aí, gente. E aí, gente, vamos lá. 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 E aí, gente, vamos lá.